Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Eu sou o professor José Neto, vocês já me conhecem, eu estou sempre aqui ligadinho com vocês, mediando conceitos tantos do componente curricular Ciências da Natureza. E hoje nós vamos falar sobre a reprodução das plantas, isso mesmo. Já pararam para pensar em como as plantas se reproduzem? Não? Então é nessa aula de hoje que nós vamos tecer essa reflexão e você vai ficar, ó, craque nesse processo de entendimento. Bom, quando nós estamos falando sobre reprodução, nós estamos falando sobre a perpetuação, a manutenção das espécies. O gene, então, da espécie, através desse processo, ele vai, então, passando de uma geração a outra. A espécie, então, vai se mantendo viva, ativa. Bom, nós precisamos, ao reportar sobre a reprodução das plantas, retomar a classificação das plantas. Nós encontramos, então, quatro grupos. Aqui na nossa imagem A, nós temos as briófitas, representadas pelo músculo. Na imagem B, nós temos as piteridófitas, que estão representadas pela samambá. Na imagem C, nós temos as araucárias, representando o grupo das ximinospermas. E nós temos na imagem D, uma árvore de pau-brasil, representando as angiospermas. Quando nós falamos das angiospermas, nós estamos falando de um grupo que é mais diversificado, que obteve, então, sucesso reprodutivo. Quando pensamos nas plantas inferiores, nas briófitas, por exemplo, nós vamos perceber que há, para esses grupos, uma certa dependência da água para o seu processo reprodutivo. Nós vamos, aqui, na nossa aula de hoje, nos valer, então, de dois grupos para entender esse processo reprodutivo. As briófitas e as angiospermas. É importante, então, que vocês se atenham a esse termo ciclo. Estamos falando de um ciclo, de um processo que tem início, meio e fim, que depois, então, é retomado. E, quando nós falamos desse ciclo reprodutivo, precisamos entender que há uma alternância de geração. Uma fase gametófita e uma fase esporófita. Professor, o que significa isso? A fase gametófita é a fase predominante nesse ciclo de vida, de reprodução dessas plantas. É quando, então, os gametas são produzidos. Esses gametas, então, são as células reprodutivas. Na fase esporófita, ocorre a produção dos esporos, certo? Bom, esses esporos, essas células reprodutivas. Quando nós falamos sobre as células reprodutivas nessa fase gametófita, eu estou me referindo ao anterozoide, essa célula masculina, e a osfera, essa célula, então, feminina, nesse processo, então, do ciclo de reprodução das plantas. Aqui, nas biófitas, nós temos, então, essa fase predominante, essa fase gametofítica. Aqui, ó, essa plantinha que, no geral, nós visualizamos, porque é a fase predominante, é o gametófito. Quando, desse processo reprodutivo, o que ocorre? Há, então, essa nova haste, com a presença dos esporos. Esses esporos, quando, em condições adequadas do ambiente, ele é lançado sobre o solo e a planta, então, vai germinar. Aqui, nós temos um esquema. Vamos lá, vamos entender todo esse processo. Bom, nós temos, né, uma planta, um musgo feminino, um musgo masculino. Nós temos, então, o ciclo reprodutivo de uma biófita, para que consigamos, então, entender muito bem. Vamos lá. Então, nós temos uma fase gametofítica. Nós temos uma fase gametofítica, a fase predominante. Então, no geral, é o que nós visualizamos no ambiente. Quando desse processo reprodutivo, nós temos, então, a constituição de uma haste. Estão vendo aqui, essa cápsula possui os esporos, que, quando em condições adequadas, são lançados ao ambiente. No solo, então, os esporos podem germinar e originar novos musgos. A água, geralmente, da chuva, transporta esses gametas masculinos para uma planta, então, feminina. Onde vai acontecer esse processo, então, de fecundação? Olha aqui. Nós temos uma planta feminina, uma planta masculina. A água, eu disse para vocês que é dependente da água, transporta esse gameta masculino a uma planta feminina. Vai se dar, então, o processo de fecundação. Nós vamos, então, gerar o embrião proveniente desse processo de fecundação, originando, então, uma nova estrutura que formará uma cápsula. Na cápsula, então, ocorre essa formação dos esporos, que, em determinadas condições adequadas, são, então, lançados ao ambiente germino e nós damos início ao ciclo novamente. Esse, então, é o ciclo reprodutivo das briócritas. Depois, nós temos as angiospermas. E eu disse para vocês que as angiospermas são plantas superiores, né? São mais diversificadas, são um grupo mais diversificado, obtiveram sucesso reprodutivo. Sobretudo, né? O que diferencia de outros grupos é a presença, então, de flores e frutos, que são, então, fundamentais para esse processo de reprodução. Bom, pessoal, aqui nós temos a estrutura de uma flor. Nós temos aqui, por exemplo, onde está o meu cursor, o stam, que é o conjunto, então, de filete, filete aqui, mais antera. A antera é onde se formam, então, os grãos de pólen, que contém esses gametas masculinos e que vão ser transportados até a parte feminina de uma outra flor, né? No geral, de uma outra flor. Porque, embora tenhamos estruturas, né, reprodutivas masculinas e femininas aqui, numa mesma planta, esse processo de autofecundação, ele ocorre, né? Vamos dizer assim, que em menor percentual. Aqui nós temos essa estrutura feminina. Notem aqui, o ovário é onde se produzem, então, esses gametas femininos e, após a fecundação, vai se desenvolver o fruto. Aqui nós temos essa abertura, é a estrutura, então, onde o grão de pólen se une a parte feminina da flor. Processo, então, de fecundação. Bom, seguindo, nós temos aqui um pouco desse processo. Nós precisamos recordar que, para esse sucesso reprodutivo, nós precisamos dos agentes polinizadores, que vão transportar esse pólen de uma flor à outra. Esse processo pode acontecer pelo vento, né? O principal processo, pela água, ou por outros grupos, né? As abelhas que carreguam, por exemplo, ou os morcegos, o pólen de uma flor à outra. Esse pólen chega a essa estrutura, né? Nós vamos ter a formação de um tubo polínico, que contém, então, esses gametas masculinos. Ele vai encontrar no ovário o óvulo e vai, então, ocorrer esse processo de fecundação, que está materializado aqui nessa terceira imagem. Ocorreu-se, então, a fecundação. Nós temos a geração do embrião, da semente, consecutivamente, então, nós temos o fruto. E aqui nós temos, então, todo esse ciclo. Temos uma flor, a parte feminina e a parte masculina. Grãos de pólen são liberados. Ocorre, então, a chegada em uma outra planta, nessa parte, então, feminina. Nós temos a formação do tubo polínico, processo de fecundação, formação, então, do embrião, desenvolvimento do embrião, que gera, então, a formação da semente e do fruto. Posteriormente, essa semente é liberada no ambiente, em condições adequadas. Ela germina, dá origem a uma nova planta. E nós temos, então, de novo, esse processo reprodutivo, esse ciclo, então, em movimento. Bom, aqui nós temos, então, ilustrado um pouco aí desse processo de reprodução das angiospermas. E nós precisamos lembrar que o fruto e as flores, como já elucidamos, são fundamentais para o processo reprodutivo desse grupo de plantas, então, superiores. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muitos foram os nomes que falamos aqui, mas fiquem tranquilos, porque nós vamos, aos poucos, apreendendo essa nomenclatura, entendendo esses processos. Retornem ao vídeo, vejam novamente, isso vai ficando mais fácil, vocês vão perceber. Bom, pessoal, até o nosso próximo encontro. Tchau!